Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu já sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um eu bom Que a cachaça é a desculpa pra você Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca E esqueceu, foi porra Finge aí que tá de porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu já sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Ou se a pele do seu corpo É como se eu fosse um eu bom E a cachaça é a desculpa pra você Ouvi dizer que sua boca esqueceu Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi porra Quando você bebe Minha boca esqueceu, foi porra Minha boca esqueceu, foi porra Minha boca esqueceu, foi porra Isso é João Moura Eu ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi porra 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 Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem correr no meu case A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Estudando a minha fila Estudando em music, boy e ignore Estudando em music, boy e ignore No composto moral Boralã, ateliê da voz Te fireiro, pegada de raqueiro Te fireiro, pegada de raqueiro Te fireiro, pegada de raqueiro Papai Seba longe, seba longe, seba longe da pisadinha pra paz Eu conheci desde o que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio em mim Agora eu tô aqui num bar com rutela, abri cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera E você não me bloqueou, só eu vou demorar chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no bloco a tijolão, que só manda mensagem, faz o caso se eu ver mais um vídeo seu Sem eu serão feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz, me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu conheci desde o que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio em mim Agora eu tô aqui num bar com rutela, abri cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera E você não me bloqueou, só eu vou demorar chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no bloco a tijolão, que só manda mensagem, faz o caso se eu ver mais um vídeo seu Sem eu serão feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz, me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no bloco a tijolão, que só manda mensagem, faz o caso se eu ver mais um vídeo seu Sem eu serão feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz, me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no bloco a tijolão, que só manda mensagem, faz o caso se eu ver mais um vídeo seu Se não existe mais amor, aqui entre nós, como um cristal que se quebrou e não cola depois Pra que viver de ilusão, se não existe amor no coração Pra que viver que estamos bem, melhor separar, me dar um tempo sem ninguém Deixa rolar, quem vai querer ser infeliz, quem vai querer pra sempre sem ganhar E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Ele e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui entre nós, como um cristal que se quebrou e não cola depois Pra que viver de ilusão, se não existe amor no coração Pra que viver que estamos bem, melhor separar, me dar um tempo sem ninguém Deixa rolar, quem vai querer ser infeliz, quem vai querer pra sempre sem ganhar Agora sai na boa Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Esse é o ano passado É pra tocar no coração É pra tocar no coração Alô meu Ceará, alô meu Campo Sá Tempo bom, viu? Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni É pra tocar no coração 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 Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Meu Deus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca ponto De estar sempre só Esperando um sim Ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, sim Amado e tudo acontecer Tempo de ser Tempo de ser Tempo de ser Alô, Willi Meu amigo Luquinhas Me chama, me chama Alô, Massal Meu irmão Cê tem a senha, velho Alô, Minic Onis Meu irmão Cauã da Moganga E toda galera De Ouro Branco, Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pegada de vazio Vai lá, vai lá, vai lá Carada de vazio Essa aqui é a mais uma, viu? Alô, Giovanni Guedes Essa daqui é um veneno Tá lembrando o passado Baby, esquece Foi você que não Deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Passou Simples Basta só querer Sei, vou Sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo amor Do mundo Eu sonhei Com um amor Que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além dos olhos altos Por você Te perdi Baby, esquece Foi você que errou Deixa, esquece Deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Pássio Simples Basta só querer Sei, vou Sofrer Pois você já não me quer Te amei Te amei Claro que isso é amor Claro que isso é amor Agora se não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Isso é amor Isso é amor Maravilhoso 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 E morrer Daquele jeito E morrer Eu sou E morrer Mas sempre que eu to Tive olhando Tome desegado E você sabe Ficar disfarçado O seu marido tá na nota Eu sei que cê tava carente, você me falou Mas na verdade foi eu que gostou Fala da gente Atenção na tarotata Atenção na tarotata Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama de horror Quem não sabe na sala Atenção na tarotata Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É cheiro a sedente Vai no barril Produtos é de ouro Marilão, sou Você vai deixar a porta aberta Para o nosso senhor Que a meia-noite eu aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô E tendência já E você sabe ficar disfarçado Do seu marido tá na nota Eu sei que cê tá lá Cadê o guto do gol? Afogando a gaseira É que? Quando a gente fez amor Cê tá aí Vai caminhão Vai caminhão Vou levar da gente Me chama que eu vou Me chamar na sala Lá lá É minha banda Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tá aí Me chamar na sala E no sapo da sala Lá é minha banda Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua casa A gente faz amor A gente faz amor Açaí mania Grupo Filho do Mato Alô parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô meu truta Renato Rei da Gênesis Meu parceiro João Paulo Já pegou ela Nega 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 Eita canção Essa é a pedida Galera viu Esse aqui é pra relembrar o passado Mais ou menos assim Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando você não está aqui E ao dormir E ao dormir Sinto um vazio Dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são Meus dias são de dor e aflição Quando vou Se chorou Eu chorei também A dor de Te perder Te perder não nos fez E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Eu tô cansado de fingir Que eu te esqueci Te amei demais Pouco a pouco Eu me vejo Mais e mais Sem te sentir Sem te beijar Te abraçar Tu és o sol Do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são De dor e aflição Quando você chorou Sou Deita bem A dor de Te perder não nos fez E hoje Meu mundo não É feliz Sem ter você Junto a mim A luzão pra vídeos musicais E da vila divulgação Sem balões Sem balões Sem balões Pra pisar de outra paz Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde acabou Todo esse ódio Agora eu tô aqui Num barco Rutela Abrir cerveja com dente Tentando e passar pra frente Quem derá E você não me bloqueou Pra eu poder parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco a tijolão E só manda mensagem Fazer que eu sou Se eu ver mais um vídeo Se eu sem eu Sem não feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um tri Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão Eu conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio Agora eu tô aqui Num barco Rutela Abrir cerveja com dente Tentando e passar pra frente Quem derá E você não me bloqueou Pra eu poder parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco a tijolão E só manda mensagem Fazer que eu sou Se eu ver mais um vídeo Se eu sem eu Sem não feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um tri Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão Eu vou trocar meu celular No bloco a tijolão E só manda mensagem Fazer que eu sou Se eu ver mais um vídeo Se eu sem eu Sem não feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um tri Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão É pra tocar no paredão Ei, musicão Passeio, beleza e caminhão Esperendo Pronto O salto alto Pelo par de portas Largo a vida louca Na cidade Pra morar Mas eu na roça Pronto O carro importado No cavalo Tarreada Os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou Pelo cheiro do mato A rave dela Agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do roqueiro Uma mulher dessa Role maça Um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia Agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela Sozinho Vou preencher o espaço Que falta No nosso ninho Vou dar de presa E a ela O baqueirinho Eita, música do rio Respeita Solta o alto Pelo par de portas Barco a vida louca Na cidade Pra morar Mas eu na roça O carro importado No cavalo Tarreada Os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou Pelo cheiro do mato A rave dela Agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do roqueiro Uma mulher dessa Role maça Um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia Agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração Dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta No nosso ninho Vou dar de presa E a ela O baqueirinho Repertório novo do Barão Alô, Gordinho Olha pra céu Desce do salto Largo, piolinho De carne O piseiro Bebeu Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado Não, ao invés De aceito Talvez a história Da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É parceiro É parceiro Não, ao invés De aceito Talvez a história Da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no corno da noite Eu lembro da morena Chama na conexão Fala, beijão aqui Fala, beijo da morena Fala, beijo da morena Fala, beijo da morena Se você queira Que você queira Dividir um sonho Dividir sua vida Dedica-se a minha sonho Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim Vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo O ebano e eu Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela talva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo O ebano e eu Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor O ebano e eu Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode crer Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô meu amigo Matusa Preparo pra sofrer Moçoró Uma lágrima caiu No travesseiro No travesseiro Eu senti De repente Um vazio Levante Eu senti Que tu és o amor Que tu és o amor Que tu és o amor E eu senti Eu aqui Eu continuo Não dá pra entender Só você A cadeia A cadeia Conte as estrelas do céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Não aguentava mais esperar Você volta Olha a sua volta Olha a sua volta E eu aqui Eu continuo Eu continuo Só você Eu continuo É o país a rodar Para o meu lado Vídeo musicais Cama Luiz Tô tudo, bebe a landa Vai, irmão Cama de cara a porta aberta para o nosso encontro Que meia noite eu tô aí pronto Daquele vento pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando, tô desligado E você sabe ficar disfarçado Do seu marido dar nota Eu sei que cê tava carente, você me falou Mas na verdade foi eu que gostou Mas a gente... Atenção, Natal, canta! 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 O Emmanuel, sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor O Emmanuel, sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Pode dizer, vai dar tudo certo Em nome de Jesus, Alô, meu amigo Matuza Pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer cuidar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Ou se aí existe amor, pra mim é risco E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer cuidar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se for amor, você vai esperar O meu coração forar pra te amar Pra te amar Pegada de maquete O João Gomes está na voz Olha a pisadinha do aquele negro doido No meu bolso de fadas Um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas onde ela passou Sem nada saber Quando viu lá no amor Com ele foi viver Mas se eu fosse capinteiro E você é princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho Com todo carinho Ali paramans Com todo carinho Com todo carinho Com todo carinho E se eu fosse o cato inteiro, você é a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Alô meu Lorde, alô Edinho Roqueiro, alô Iago Nobre Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Bora, Raqueira, bora, Raqueira, Arco Aguiar Alô, Margo Aguiar, ô, dupla, é que ninguém chegou Aô, Thierry Tá revirando minhas coisas, usando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Porque você não vem aqui me ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde quer que esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Quer saber Quer saber, eu tô com a puta saudade de você Quer saber, eu tô com a puta saudade de você Atualizou Atualizou, meu amigo caiu do motores, bora meu irmão Eu tô com a puta, com a puta saudade de você É um nadanzinho, ó-oh, ó-oh, ó-oh Ô! Pinto para o ná-des-de! E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde e me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Nessa missão a gente vê É gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Mas eu te peço então volta Te peço então volta Olha o peço e é de bomba A gente peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Nessa missão vai ser diferente É gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Ah, eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Bora não se importar menos, meu filho Mas eu te peço então volta Eu te peço então volta Figueiredo no gel Oh, meu Deus Oh, meu Deus Puffedemos a bola Yeah, Tchau calçada, eu quero em te ver, adoro ver a lua cheia assim na madrugada, eu quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, eu quero em te ver, e o céu e o mar se parecem com você a brilhar, e nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso vou me lambuzar de batom, amor adoro ver lá, amar você é tão bom pegada de vaqueiro, isso é João Nome, marca o sanfoneiro adoro ver a lua cheia assim na madrugada, eu quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, eu quero em te ver adoro ver a lua cheia assim na madrugada, eu quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, eu quero em te ver, e o céu e o mar se parecem com você a brilhar, e nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso me lambuzar de batom, amor adoro ver lá, amar você é tão bom pegada de vaqueiro, isso é João Nome, marca o sanfoneiro, meu amigo, meu irmão oi 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 Chegue nessa pessoa, pode dizer, ó, o céu e o mar se parecem com vocês. São as coisas de Deus, são as duas coisas que eu acho mais maravilhosas nesse mundo. Olhe pro céu e olhe pro mar e comparem ela, eles com sua amada, que ela merece esse logismo. E o céu e o mar se parecem com você a brilhar, e nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso me lambuzada e batom. Amor, adoro vê-la, amar você é tão bom. Pegada de raqueiro, isso é João Gomes. E se você não tiver ninguém pra dizer isso, você é linda, e é o que eu tô dizendo. Pegada de raqueiro, isso é João Gomes. Uma lágrima caiu, no travesseiro eu senti, de repente um vazio. Levante quando lhe enfrente a porteira, você quase não acreditei. Esse amor me abraça, não aguentava mais esperar você voltar. Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar. E eu aqui, eu continuo, eu continuo amando você. Só você, só você, é teu amor. Contei estrelas no céu, fui ver o mar e o sol nascer. Esperando por você, esperando por você. Tudo o que mais queria, era de volta ao seu amor. E você voltou. Esse amor me abraça, não aguentava mais esperar você voltar. E eu aqui, eu continuo, eu continuo amando você. Só você, só você, é teu amor. E você, porra Rui, porra Rui. Porra Rui, bobo da Tauper Vence. Isso aqui é do seu tempo, meu irmão. É Galo, é teu raqueiro. Vai ser por aquele que tá apaixonado Vou falar assim, ó Mais um sábado e eu aqui Esperando tu voltar pra mim Por que você não vem me ver? Arrependido o coração doé Você não sabe que eu estou sofrendo Tenho tanto pensar em você Esquece tudo que eu falei Eu juro que eu não pensei Foi tudo da voga, bravora Eu amo te amo tanto, por que que não volta? Eu fui egoista demais Mas hoje eu tô correndo atrás Eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Mas eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Mais um sábado e eu aqui Esperando tu voltar pra mim Por que você não vem me ver? Arrependido o coração doé Você não sabe que eu estou sofrendo Tenho tanto, por que você não vem me ver sem você Esquece tudo que eu falei Eu juro que eu não pensei Eu juro que eu não pensei Foi tudo da voga pra fora Eu amo te amo tanto, por que que não volta? Eu fui para a vaqueta E gostei demais Mas hoje eu tô voltando atrás Eu não posso viver sem você Eu não posso viver sem você Eu largo a vida do gado pra não te perder Mas eu não posso viver sem você Largo a vida do gado pra não te perder Na pegada diferente do raqueiro dos iguais Ora, raqueiro Puxa meu maestro Uma das mais pedidas pra playlist do comandante foi essa aqui, ó Vira meu avião Se marca Meu amor, não espero que eu me defendesse Brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual o homem que não erra? Pulei a cerca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça assim não Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá Tente esquecer Abra um sorriso para mim Eu já cansei de estribuchar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá, se encoste meu Eita, que amor Tão demorado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor Mara ali Vem, vem Vem Produtos vermelhos Tá comigo também Vem 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 Ai, meu amor Eu me independesse, brigou comigo, me xingou, se aborreceu não compreendeu E me expulsou, eu sei que eu errei, mas com o homem que não erra Pulei a cerca, me estrefei, agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem, me queira bem, faça se não, e vamos acabar com esse tormento, ô paixão Meu bem, tá tudo bem, me queira bem, vamos de novo, tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de descoço E vamos lá, nem te esquecer, abra um sorriso para mim Eu já cansei de estribuir o chá nesse colchão, e você dando chá de costa em mim Vem cá, cinto a chineu, eita que amor, tão... Eu sei que tô pagando meu erro, é duro tanto amor ser rejeitado Eu sei que tô pagando meu erro, é duro tanto amor ser rejeitado É duro tanto amor... É duro tanto amor... É duro tanto amor... Eita menino, bom demais, bom demais Passa isso do acordeão, ó... Pra tocar no paredão, viu? Ferentos iguais Digo assim, ó... Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela É que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida Olha que eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Tá brincadeirado, pega, pega e não se apega E você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Tá brincadeirado, pega, pega e não se apega E você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela É que com ela, é que o golinho é diferente E não é que ela seja estranha Dar cando de graça aonde era É que o golinho é diferente E não é que eu amo ela, é que com ela E não é que eu amo ela, é que eu amo ela É que eu amo ela, é que eu amo a esperança Tá brincadeirado, tá brincadeira A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar e estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando você enrolhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Esteve uma faixa em forma de pedido Olha que a gente se ama, se gasta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar, casar comigo Abra a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Ninguém também pra dizer que eu te amo demais Mas agora é pra valer Eu não queria contar e estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar Olha no meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Olha que a gente se ama, se gasta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo Olha no meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Aceita Olha que a gente se ama, se gasta e se quer Xandedó Xandedalandó Agora é sério Bersiluano beijando o comandante Estou na condução do avião Alô GQ, Lucas Loqueta, tiro limpa Ressaca a mostra, hein Isso é pegada de baquete O que fazer se não se espera Por esse amor? Por esse amor Que se abastou de mim Não, não sai do meu coração Não, não sai do meu coração Que se abastou de mim Não, não sai do meu coração Oh, 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 oh O que fico da volta de nós Esquecer, eu não aguento mais Eu não sei Fugir desse amor Se afastou de mim Não, não sai Do meu coração Por isso sou fácil Qual foi o amor Que roubou Você de mim Santa Cinta acordou e não caminou Tocca ventos Grau de Salve de Ruiz de Jalva de Guedes Em nome do S.S.Hash Guardo de Vila de Ragueirão Vai dar a pegada do Ragueiro De Romero e do Jumal É como diz o ditado Quem avisa Amigo é E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor Depois que perde Não tô te ameaçando Não tô te ameaçando Eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso mendigar amor Essa é a última chance que eu te dou Olha que nota eu Olha que nota eu Nota eu Contanto eu me querendo ainda Tô querendo seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou Perdeu Nota eu Contanto eu me querendo ainda Tô querendo seu Mas nota eu Porque a última pessoa que não me notou Perdeu Vai safada E presta atenção Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor Depois que perde Não tô te ameaçando Não tô te ameaçando Eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso mendigar amor Essa é a última chance que eu te dou Mas nota eu Nota eu Contanto eu Contanto eu me querendo ainda Tô querendo seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou Perdeu Nota eu Contanto eu me querendo ainda Tô querendo seu Mas nota eu Porque a última pessoa que não me notou Perdeu Oh 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 Contanto eu Contanto eu me querendo ainda Tô querendo seu Olha o sucesso novo do Vemme, hein, opa Vem assim, ó Foi preparado, pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de jardim eu me amarro Foi preparado, pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de jardim eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando A nega joga o rabetão Vai, Kiko, rabetão Vai, treme o rabetão E o som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, Kiko, rabetão Vai, treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão Olha aqui, quica Vai, treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão E a som do meu paredão Black, cês, louco, cês, estourou Confio! Foi preparado, pronto O pisei já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de jovem, eu me amarro Foi preparado, pronto O pisei já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de jovem, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando E a nega joga o rabetão Vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão e a som do meu paredão As negas jogam o rabetão, olha aqui que tá Vai, treme o rabetão e a som do meu paredão As negas jogam o rabetão, vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão e a som do meu paredão Ih, chorou! Arredom, play out, junta! Arredom do gás! Caminhão do galinha! Mais uma nova, você viu? Estou tentando consertar a minha vida Fazendo tudo para você perceber Não me ignore, por favor, minha querida É muito triste a minha vida sem você Não me ignore, por favor, minha querida Não me ignore, por favor, minha querida Quando eu dei que não estava mais dormindo Na mesma hora, por favor, minha querida Na mesma hora, e tão triste eu chorei Não me ignore, por favor, minha querida Se eu pudesse ter você sentado dormindo Não passaria tudo o que ontem passei Por isso, por favor, minha querida Por isso, peço, meu amor E não sei o que fazer E só você, pra me mostrar Com o teu vinho, que me conduz e me leva até você Estou tentando consertar a minha vida Fazendo tudo, para você perceber Não me ignore por favor, minha querida E é muito triste a minha vida sem você Ei, Taduziano, abração pra galera do Pintalho, Rana E a vaquê no Rio de Janeiro, para a Paraíba, meu vaquê Sempre assim, da cordeira, a nova pressão das vaquejais Eu despeço, tenho um pouco de carinho Eu tô sozinho, e não sei o que fazer E só você, vai me olhar Qual o caminho, que me conduz e me leva até você Estou tentando consertar a minha vida Fazendo tudo, para você perceber Não me ignore por favor, minha querida É muito triste a minha vida sem você Eu tô sozinho, e não sei o que fazer Eu tô sozinho, e não sei o que fazer Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Daqui que apagou as fotos, vindo com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, não merece um passe não Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois de um, pode fazer o teste Facilei sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele, eu sou a vingança Que seu ex, seu ex da noite Oi, 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 ele é doido E faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos, vindo com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança Que seu ex, seu ex é um doido E faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele, eu sou a vingança Que seu ex, dois a dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh, 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 oh Música Música Amém. 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 Amém.